E agora, em Vila Velha, no Espírito Santo, com Amanda, 28 anos, advogada, e não comprou pra ela, comprou pro avô. Olha só isso, vamos ver essa história. Amanda, me conta direito como é que foi essa história. Como que você conheceu Viva Sorte? Então, é o meu avô que assiste o programa sempre, e aí ele sempre pedia pra eu comprar. Falava, todo mundo ganha, compra, tem gente do Espírito Santo ganhando. E aí, foi a terceira vez que eu comprei, e fui premiada. Que legal. E seu avô ficou feliz? Muito feliz, ficou emocionado, quase passou mal. Ficou muito feliz, e quer comprar agora. Sempre, né? É verdade. Como que ele chama? Dilmo. Dilmo. Então, fala pra ele ali, vô, um beijo. Vô, um beijo. Agora, fala pra gente, o que você vai ficar? Você vai ficar com a Fiat Strada, ou você vai ficar com o prêmio de dinheiro? Eu vou ficar com o prêmio de dinheiro. Dinheiro. Por acaso, você já sabe que você vai fazer com esse prêmio? Ah, eu vou dar uma parte pro meu avô, pra minha mãe, em casa, e vou investir o restante do dinheiro, pra pensar no futuro. Tá certo, muito bom. Um prazer te conhecer, Amanda. Agradeço você ter comprado, acreditado no nosso trabalho. Seu Dilmo, um beijo pro senhor. Não te conheci aqui em Vila Velha, mas ó, tô torcendo pra voltar aqui pra te dar mais prêmios, hein? Posso ter feito. Foi o senhor que deu a dica pra ela, né? Tem que dar um prêmio pra ele mesmo. Tem. É um presente. Amanda, o que você pode falar pra quem tá em casa, assim, desde a hora que você comprou, e depois quando você viu que ganhou, a gente entra em contato, é sério o nosso negócio? O que você pode dizer pras pessoas? É sério, é seguro, desde que eu ganhei, no momento, um pouco depois do sorteio, já me ligaram, entraram em contato por telefone, depois me deram um suporte no WhatsApp, todos os dias falando comigo, até chegar o dia que eu encontrei o Renato, mas tudo muito seguro. Obrigado. Te agradeço, e quero voltar sempre aqui no Espírito Santo. Por favor, volte logo. Volte aqui. É isso mesmo, né? Bom, e aí, e você, tá preparado pra receber minha visita uma hora dessas? Bom, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí?